Obrigada Vamos lá pro pastinho, vamos? Mas hoje vocês não vão me chacanear não, né? Porque ontem vocês me deram trabalho, hein, menino? Passei e foi aperto com vocês Tem que ver se toca E você, hein? E você que vem querer me dar cabeçada Solta, volta pra lá Eu sou fraquinho, não aguento uma cabeçada Dar um bezerra igual você, não Bezerra não, bezerro, é É que eu não sei olhar o checho Deixa eu passar aí, rapaz, vai Ah, então eu vou passar por cá Passar por cá Castanhola hoje mamou, né, Castanhola? Mamou até na mãe dela hoje Gilmar deixou amarrada Deixa eu passar a moto Você também vai querer? Hã? Ou você, ou você? Ah, acho que você, ou você É o mesmo Ah, preto velho Ih, ah, aqueles dois lá vazou na hora Vazou na hora que soltou Ó, deixa eu abrir aqui pra vocês Pera aí Que cabelo é esse no chifre? Então você é outro Então é dois É dois que gostam de me dar cabeçada Pera aí que eu vou abrir aqui pra vocês Vamos lá? Todo mundo, hein? Mas eu não quero sacanagem não, hein? Igual ontem não, tá? Vem? Direto lá no local Não vem abrindo logo assim não Pode ir direto pra lá Que é o lugar dos seis Vai? Cruzinho pra lá Pra lá, meu filho Já tá debandando pra cá É pra lá, pai É pra lá Olha lá, a bezerra da castanhola Vai passar direto Tem jeito não Tem que ser enérgico com vocês mesmo Olha lá, tem água Tem tudo lá, castanhola Faz isso não, castanhola Corta, minha filha Deixa eles aí um bocado, então Quando o Gilmar toca Eles vêm tudo direitinho Entra ali e some lá pra cima Ou melhor Para pra beber água, né? Mas eles não dão bobeira, não O Gilmar briga com eles Mas eu não sei brigar com eles Essa é a questão Só um pouquinho Vou deixar eles um pouquinho aqui Depois eu toco Daqui a pouco Tá lá no Calixto Bom, o carneiro tá ali Qualquer coisa Ele me ajuda a tocar também, né? Eles gostam dessa graminha aqui Tem uns piqueniques igual a da coicinha Da corridinha Mas não pode ir muito lá pra cima não, hein? Senão depois eles dão um trabalho Olha aí Olha lá, olha lá, olha lá Dando coicinho, dando pulinho Eu tenho que ficar de olho naqueles grandinhos Parte lá pro lado do Calixto Daí complica o todo Ó, dá aí pra lá, tá, meu filho? Pode voltar Dando pulinho? Dando coicinho? Ó, ó, ó Ó Olha que a A coisa sem isso Ih, rapaz Começou a sacanagem, olha Começou a sacanagem Vocês vão pra onde? Vão pro Calixto, hein? O que vocês vão fazer no Calixto? Hoje é domingo, tá tudo fechado Pode voltar Pode voltar, Castanhola Puxa fila Aí vocês estão demais Aí vocês já estão demais Ó, dando pulinho, dando coicinho Olha lá, vai beber aguinha agora Os outros estão bebendo aguinha, olha lá Vai lá beber aguinha pra ir embora Pra pastar, vai Ó, os dois vão de briga Ó, os dois vão de briga Chega Daqui pra trás Ó, o outro dando pulo e coice Parece da coisa, mas acho que nem não Da manzuca, mas nem não A manzuca é maior Vamos voltar Vamos todo mundo pra lá agora Vamos Vamos todo mundo pra lá, vai Vai Vai, você Você mesmo que gosta de me cabeçar Vamos pra lá, vamos Ih, rapaz, vem É, vem moto lá Mas é, vem pra aqui mesmo Vamos todo mundo pra lá, vamos Agora chega Vamos voltar lá Vamos pro passo certo agora Já comeram já a graminha Ó, vai pra lá Vai pra lá, rapaz Vou ter que pegar uma vara Pra tocar o cês Vamos todo mundo Vamos todo mundo Nossa Ih, olha lá o castanholo, olha O castanholo já puxando a fila Pro outro lado Agora nós vamos tocar Todo mundo Agora vem Todo mundo que agora vem O coisa lá pra me ajudar O carneiro vai me ajudar Vamos Bora Uma vara Tem uma vara aqui Vambora, bora, bora Vambora, vambora Todo mundo Todo mundo Todo mundo Aí chega Agora chega Todo mundo já passou Um cantinho Pequena criança Acabou a brincadeira Beber aguinha É pra ir pro pasto Vamos, branquinho Todo mundo Beber aguinha Ir pro pasto Dá aí pra lá, neném Dá aí pra lá É pra cá não Cuidado Empurra não Tem água pra todo mundo Os que for bebendo Vão 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 saindo pra lá Tem um salzinho Eles também Olha lá Ih, rapaz Ainda tem uns lá Na É daí pra lá Rapaz É você que quer me cabeçar É daí pra lá Tem dois ali No beco Que soltou junto Com aquelas lacas Ah, não É o da tabuada É o da tabuada É o da tabuada Que tá berrando lá Ó, tchau pra vocês, hein Amanhã eu vou embora Pra Vitória Mas eu volto aí Pra fazer mais vídeos Se Deus quiser em breve Falou? Então, tchau Obrigado